Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem está falando é o poeta cantador Carlos Silva. Estou aqui na cidade de Caldas de Cipó, na Bahia. Gostaria muito de poder dizer para vocês algumas poucas palavras. Ser envolvido com a cultura popular é ter o compromisso de fazê-la com carinho, com dedicação, com zelo, gosto e muito respeito. É assim que eu vejo a dedicação de Bosco Maciel na cultura do nosso país. O Bosco Maciel traz a responsabilidade cultural, essa essência que vem de dentro, de se fazer bem feito, da preocupação que se tem de se fazer cultura, apesar de tanta dificuldade que a gente atravessa nesse país. E quando se fala de cultura, de arte popular, de cultura popular, obviamente todos irão se lembrar de Bosco Maciel. que é um cara compromissado com a arte cantada, com a arte literária, com o canto falado, com o dizer do verso. É um cara que navega por toda a extensão cultural, de toda a verba e poética. E tem sempre a preocupação de fazer bem feito, de se preocupar com o colega, de se preocupar com o mundo artístico, de ter essa essência preocupante de paizão cultural. Assim é Bosco Maciel. Os seus projetos são relacionados à nossa cultura popular, porque ele tem esse pensamento de ver, a cada instante, a cada dia, a cada momento desse nosso mundo, a cultura popular inflando, crescendo e se alastrando pelo país inteiro. Ser amigo de Bosco Maciel é ter o compromisso com a cultura desse nosso país. Obrigado a todos que são envolvidos com essa nossa arte de fazer cultura no nosso país. Muito obrigado.